Eu queria começar falando sobre um tema que tem mexido muito com as pessoas neste ano especificamente, mas eu já tinha sentido, enquanto astrólogo, tarólogo e dirigente espiritual, uma inquietação já há um bom tempo, que é a questão da autoestima, mais especificamente a autoconfiança. Estar autoconfiante significa a busca por segurança em si próprio e não necessariamente a segurança no outro. Uma pessoa que tem autoconfiança, que é uma pessoa que é muito segura de si, ela não precisa buscar apoio para o que quer que seja com outras pessoas. Ela sabe aquilo que ela quer, ela tem muito firme o seu propósito de vida, ela conhece bem os seus sonhos, ela se conhece bem e trabalha com suas limitações, mas também com as suas qualidades e potencialidades. Então é importante dizer que buscar apoio no outro não é uma causa para a falta de autoconfiança, mas é uma consequência de quem tem problemas com a confiança em si mesmo, em si mesma. E as razões são muitas para uma pessoa ter problemas de autoconfiança, né? A gente pode observar no mapa astrológico situações em que o sol da pessoa está bombardeado, em que o planeta Saturno impõe uma série de limites, enfim. E muitas dessas posições também já vem carregada, já vem há muito tempo a outras encarnações e continuam se manifestando na vida de um indivíduo até o momento em que ele aprende a lição e ganha o poder, recupera a confiança, recupera o domínio e a posse sobre si e sobre a sua vida. Algumas das razões que explicam a falta de autoconfiança podem ser, primeiro, né? A mania que todos nós temos de nos compararmos aos outros. Criou-se uma ideia equivocada, uma ideia errada durante muitos séculos e que a religião infelizmente fortaleceu na cabeça de todos nós, é de que existe um único modelo a ser seguido, que todos nós deveremos ser iguais àquele modelo. E aí veio a indústria, a indústria da moda, a indústria da beleza e veio mostrar uma série aí de situações, dizendo que a felicidade só seria alcançada se você fosse de um jeito, a moda e as revistas de beleza dizendo que você só seria amado se você seria amada se fosse daquele outro jeito. Então, você vai olhando para si próprio, olhando para si mesmo no espelho e vai vendo que você está muito longe, mas todo mundo está longe desse modelo que foi criado. E aí já começa a minar autoconfiança. Também quando a gente é criança, a gente vai ouvindo muitos pais e avós, os mais velhos no geral, às vezes eles não têm nem uma intenção ruim, mas acabam prejudicando muito o crescimento e desenvolvimento das crianças. Quando começam a comparar os filhos, os irmãos, olha o seu irmão e você desse jeito, olha o seu primo e você daquele jeito, olha a minha Mariazinha e você daquele jeito. E vão criando uma série de comparações e medidas que não se aplicam à maior parte de nós. E aí quando a gente encontra a astrologia e vai fazer o mapa astral, eu sempre digo isso, o mapa astral de um indivíduo só vai se repetir daqui a 200 mil anos. E se a gente levar em média a mais estatística, uma pessoa igual ao seu mapa astral, na verdade, no momento em que você nasce, só outras três pessoas, mais ou menos, vão ter o mesmo mapa astral que você. Ou seja, você é muito único, você vai ter, e esse mapa astral, essas qualidades, esses defeitos também vão se manifestar dentro da sua realidade, dentro da sua família, dentro da sua religião. Ou seja, o que vai tornar você único, o que vai tornar você única. Uma das coisas que a nova espiritualidade, a espiritualidade da nova era, vem trazer é o respeito à diversidade. É mostrar que Deus, essa força criadora, é extremamente criativa e que faz cada um de nós perfeito do seu determinado jeito. Então, seu cabelo é lindo, a sua pele é linda, os seus olhos são lindos, dentro daquilo que pode ser. E o que comanda, na verdade, o nosso sucesso, o que comanda o magnetismo, o que nos faz atraentes ou não em relação às outras pessoas, é sempre a energia que a gente emana. E essa energia está muito ligada justamente a essa segurança que nós temos. Vocês já devem ter visto, não é? Não preciso dizer quantas pessoas que estão muito longe daquele padrão de beleza que a gente vê nos filmes, do cinema, na TV, nas novelas, nas revistas de moda. Mas existem pessoas que atraem a gente, né? Elas têm aquilo que a gente chama de morogodó, né? Aquilo, um jeito lá que a gente não sabe o que é exatamente, mas que é uma coisa que traz, né? Que atrai a gente, né? Para os homens, geralmente, a gente fala, ah, é um charme, né? É um carisma, mas a mulher também. A gente fala, ah, olha, ela tem uma coisa sexy, uma coisa sensual, não sei o quê. Ela pode estar, não sei quantos quilos acima do peso, mas ela é aquela que a gente fala, gordinha, sensual. Ela passa uma gostosura, né? Uma coisa que as pessoas gostam de estar perto. Porque ela é muito dona de si, né? O cara que tem isso, ele é muito dono de si. Agora, eu expliquei que a primeira razão pela qual a maior parte de nós não tem autoconfiança suficiente é essa mania de se comparar aos outros, né? E achar que a gente tem que seguir um determinado modelo. Nós temos que ser o melhor dentro daquilo que nós somos. Ou seja, não é para você se competir com outras pessoas. Você tem que competir consigo mesmo. Como é que é isso? Todo dia você tem que ter a certeza que você vai dormir melhor do que você acordou. Que você aprendeu alguma coisa nova, que você conseguiu superar algum problema seu, alguma limitação sua, que você venceu algum obstáculo que estava atrapalhando a sua felicidade. E a outra coisa que nos faz ser muito, 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 muito corretos é assim, se estamos agindo corretamente ou não, eticamente ou não. Se você está agindo com ética, se você está agindo com honestidade, você não precisa estar agindo igual aos outros, né? Você já é perfeito dentro dessa ética, dentro dessa honestidade que você carrega dentro da sua alma. E o terceiro motivo que faz as pessoas não desenvolverem autoestima é a falta de respeito com a sua própria palavra. O que eu quero dizer com isso? Toda vez, toda vez que você promete alguma coisa e não cumpre, você não só está queimando o seu filme com as outras pessoas, mas também consigo mesmo. Toda vez que você fala, eu não vou mais fazer isso, e você faz, você mina, você bombardeia, você prejudica a sua autoconfiança. Toda vez que você vai falar assim, eu vou começar a dieta na segunda e não começa, você está minando a sua autoconfiança. Então, eu não estou dizendo que você obrigatoriamente tem que fazer, não é isso. Estou dizendo que se você prometeu, tem que cumprir, não é isso? Ah, mas eu realmente não tenho hoje disciplina, não tenho condições, não tenho rotina para fazer tal coisa. Então, não assuma esse compromisso. O importante é que no momento que você assumiu o compromisso para você, você cumpra, porque isso traz firmeza, isso traz autoridade para você e traz autoconfiança, porque naquele momento você fala assim, eu posso confiar em mim mesmo, eu confio na minha palavra. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Amém A realidade